Não é tão fácil como parece. Precisa de um pouco de trabalho. A maquiagem leva um tempo para ser feita. E é assim que há mais de um ano o Maicon se transforma no máscara. O que você está vendo, Milo? Eu sei, eu sei que você me ama. Milo! Eu pensei comigo assim, o máscara, tá aí uma boa ideia, né? Eu era vendedor de anúncio de jornal, fui garçom, já fui servente de pedreira. Há dois anos atrás eu era servente de pedreira. Mas eu estou morando em Curitiba, né? E viajo bastante, faço trabalho em Balneário Camboriú, Curitiba, Blumenau, Floripa. Nossa, eu nunca imaginei, sabe? Eu nunca imaginei viajar tanto quanto eu estou viajando agora. Ninguém me tira do cargo de fã número um do máscara. Assim, eu tirei umas fotos do máscara, né? Na televisão mesmo. E cheguei numa loja, no Passo Fundo mesmo. Apresentei um projeto, né? A gerente Ana, né? E mostrei umas fotos do máscara. A minha ideia é essa, para o dia das crianças, né? O que vocês acham? Eu só preciso de tanto de dinheiro, um patrocínio, durante duas semanas, para mim poder comprar o que eu quero, né? Maicon já virou celebridade. É recebido pelas crianças, já na porta de casa. O lado brincalhão cativa todo mundo. Ninguém escapa das brincadeiras. No centro da cidade, ele revela como foi o início do trabalho. Demais! Vamos sacudir a isso pelo carro. Depois desse trabalho legal aí, que as crianças gostam, os pais gostam, Eu espero continuar, né? Como o Máscara! Pela Menina Brasil de Passo Fundo Tchê! Eu pretendo continuar, até enquanto me dê forças, né? Porque eu sei que a missão de cada um que está aqui nessa terra é transmitir alegria para todo mundo. Lembre-se, a vida é um sutiã. Meta os peitos nela! Música Música Música